Oi galera, voltamos ao quadro sem nome porque eu vou gravar três seguidos. Então vocês vão ter o quê? Três semanas? Três oportunidades de estarem dando-se aí esses palpites sobre o nome do quadro do blog que estou eu aqui no meu quarto, na minha intimidade, conversando com vocês e falando sobre coisas que eu quero falar, porque eu sou dessas, o canal é mesmo, eu falo o que eu quero aqui nessa bagaça. E o YouTube me ama e ele não me... O YouTube pode falar assim, e esse não rola, Fê? Falar esse vídeo não... Ele nem parece que é só o que eu estou falando, eu falo o que eu quiser também, né? Depende do que você está falando também. Depende do que eu estou falando, né? Mas a Fê, se eu estiver falando alguma coisa, a Fê vai falar pra mim e vai falar assim Não pode, o YouTube vai contar, entendeu? Essas coisas. Sobre o que eu quero falar hoje? Vou começar falando sobre uma coisa que eu acabei falando no final do outro vídeo que é o seguinte, com o que... Isso é uma coisa que eu não me pergunto, né? Fê, o que eu faço da vida? Com o que eu trabalho? Eu já fui atriz, eu já fiz algumas coisas no Globo, já fiz uma alhação, eu fiz Flore e Bela, fiz algumas coisas Mas chegou uma hora que eu resolvi que eu não queria mais Eu queria fazer outra coisa da vida e eu fiz faculdade de psicologia E daí nesse meio tempo também fui morar na China E tava numa confusão de sobre o que fazer da vida, como trabalhar, tive a Aurora Eu trabalhava numa produtora de conteúdo de vídeo e afins E aí eu engravidei da Aurora, parei de trabalhar lá e comecei a... Aquela coisa confusa que eu acho que 90% das minhas seguidoras que tem filho passam Que é aquela coisa de... O que fazer agora que eu tenho filho, meu próprio filho, próprio? Como é que eu vou trabalhar isso aí? E trabalhar isso que eu falo aí? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter tempo para pensar sobre isso Porque o Rafa... E eu falo isso porque de verdade, assim, é muito importante Eu boto muito isso na internet Porque eu acredito de verdade que a gente tem que ter muita... Eu tenho muita gratidão, eu sou muito grata pela vida que eu tenho e pela família que eu tenho E o Rafa me deu muito apoio de não me apressar Depois que a Aurora nasceu, de ah, o que você vai fazer? Você precisa trabalhar e tal E a internet me proporcionou uma coisa que me deixa muito feliz Mas eu consigo trabalhar, ganhar dinheiro com isso Tanto com o conteúdo do meu Instagram quanto com o conteúdo do YouTube E eu tenho a oportunidade, que é uma oportunidade que eu tenho noção de que é muito privilegiada De fazer o que eu quero e o que eu gosto falando sobre o que eu acredito Que é sensacional Mas... O que que eu tô falando? Eu tô falando de mim Eu tô falando da minha vida E é muito louco porque Porque quando eu penso da minha vida particular A minha vida particular não é só minha É minha É do Rafa É do Valentim É da Aurora Então, eu muitas vezes me pego Num lugar de... O que que eu posto E o que que eu não posto O que que pode ser uma invasão da minha própria privacidade E o que que não é É muito difícil quando a gente fala Porque eu acho importante falar de família Falar das coisas que eu acredito com as crianças De criação E de dia a dia e tudo Só que também existe um lugar de Será que eu tô mostrando demais? Será que eu tô expondo muito as crianças? E daí as vezes eu tento Fazer de um jeito mais... Natural Porque assim Tudo que eu faço é bem natural É... Muitos de vocês comentam E eu acho que Que me deixam muito feliz Que assim Ai Mari Eu vejo que você é real A sua vida Você mostra a vida real E realmente assim gente Eu nunca fiz nada de tipo Ai agora eu vou fazer isso E filmar isso Porque eu acho que isso vai ser legal De mostrar para as pessoas Nunca foi assim Nem com... Quando eu filmo alguma coisa Que o Rafa tá fazendo Das crianças Eu na verdade vejo O que tá acontecendo E penso assim Ai isso é legal Vou mostrar isso Porque eu acho que isso é legal de mostrar Mas nunca foi uma coisa tipo É... Dirigida Ai hoje vamos fazer isso aqui É para mostrar isso aqui Que isso aqui é bacana Sabe? E... E é muito louco Porque as vezes eu fico um pouco assustada Com... O... O... O leque que abre E o quanto a internet é poderosa Né? É... Há uns dois meses atrás A gente tava... A gente tava falando A gente tava fazendo alguma coisa Né Fê? De trabalho Que eu lembro que você me mandou Foi você que me mandou o negócio da Sara? Foi você né? A gente tava falando Sobre alguma coisa de trabalho E daí A Fê me mostrou Que os filhos da Sara Tavam... É... Que tinham criado Uns Instagrams Muito doidos De casas De adoção E tinham fotos Do filho da Sara Dos dois filhos Né? Dos dois crianças Como se elas fossem tipo Gente Era bizarro Eu fiquei assustada A real Porque tinha várias fotos Dos dois crianças E era quase Aquele Aquele Instagram Que eu também não gosto muito De gente que vende cachorro Sabe? De tipo Lulu da Pomerânia Aí mostra assim Ah, este Lulu Ele é muito lindo Ele pesa Não sei quantos quilos Mas era bem assim Né Fê? Era bizarro Falando Me adote Eu sou uma criança Muito dócil Eu gosto de brincar E não sei o que E aquilo Me deixaram na caixa Em frente ao mercado Me deixaram na caixa Em frente ao mercado Assim Uma coisa bizarra Tipo Assustadora E Eu lembro que na época Até divulguei Falei Gente Pelo amor de Deus Isso é assustador Falei com a Sara E E isso tocou Num lugar muito Muito específico Assim dentro de mim De gente Como é que pode Né? Como é que as pessoas Como é que tem gente Também ruim E como é difícil isso De você Você quer mostrar Você quer Falar Ai, olha Minha vida é assim Eu acho que isso é legal Eu quero dividir com vocês Eu adoro dividir com vocês As coisas Tanto que eu não paro de falar Né? Pelo amor de Deus Eu sou uma matraca Eu fico falando compulsivamente Sou a louca dos stories Eu gosto de interagir com vocês Eu sou feliz assim É uma coisa que eu faço Muito porque eu gosto Porque eu acho que Se não fosse natural Se eu não gostasse Eu não ia conseguir fazer Do jeito que eu faço E E ao mesmo tempo Você fala Pô Eu tô fazendo um negócio Que eu quero Que eu gosto Que eu acredito E acontecem coisas assim Que ficam Que dão uma assustada Sabe? De o quanto Poxa Será que eu tô expondo Demais as crianças? Será que eu tô expondo Demais a minha vida? Isso pode É Trazer alguma coisa Negativa Pra mim É É muito Assustador Assim Mesmo E é uma coisa É uma coisa que Pra mim é difícil Assim Se eu tiver que falar É uma coisa É a única coisa Que me incomoda Em relação ao que eu faço Sabe? Porque eu amo o que eu faço Eu adoro fazer Mas É a única coisa que me preocupa Assim De Gente Será que tá demais? Será que tá É Que pode acontecer Alguma coisa É E mesmo Eu acredito muito Em energia Eu acredito muito Muito E mesmo sabendo Que tem É Eu vejo Tipo As minhas Tipo Ai Eu não sei Como é que você consegue Esportar toda a sua vida Porque tem muita gente Invejosa Fica aquela coisa Tipo Ah Muita gente Com olho gordo Não sei o que E graças a Deus Eu sinto Muito Eu sinto Que É As pessoas Que gostam Da gente E que Realmente tem um amor E um carinho Eu sempre Vou acreditar nisso Porque é a verdade Eu acho que isso sempre prevalece Entendeu? Eu acho que se tem uma coisa Meio invejosa E tal Em cima O amor e o carinho Que eu recebo de vocês É muito maior Do que isso Sabe? Então isso passa batido Tipo Não 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 É quase assim Tipo Não ando só Tô sempre com vocês E em mim não pega Sabe? Porque não vai pegar Não é Eu tô fazendo Do meu coração Eu tô fazendo O que eu acredito E E é isso Se eu tô fazendo assim Eu sei que se tem alguma energia ruim em cima Não vai pegar Não Não é por isso Mas É difícil Sabe? Então Eu vou emendar Num outro assunto Do próximo vídeo Que eu acho Que começa Desse meu lugar de questionamento Que é essa coisa Do cyberbullying Sabe? De como a ferramenta do Instagram Provavelmente também vai mudar E E como é que a gente lida com isso Sabe? Eu vou Eu pedi pro povo seguir Não pedi, né? Olha só Gente, sério Me dá moral de se inscrever no canal? Qual é? É tão fácil Quanto seguir no Instagram Por que que vocês não ligam, galera? Vamos dar aquela migrada legal Aquela migrada gostosa Como é que a pessoa tem 275 seguidores 275 mil seguidores no Instagram E tem pra base 3 seguidores no YouTube Como é que é isso, gente? Cadê a moral? Entendeu? Dá um like Mas também dá aquela seguida Só pra, só pra, por quê? Pra encher meu coração De amor E de carinho Por favor Tá bom? Então é isso Vou falar com vocês Continue dando sugestões de nome, tá? Porque eu não tô sabendo Como é que eu vou chamar Esse negócio aqui Que eu tô fazendo Se você quer vlog Vlog solto Vlog Fala Fala o que quer Vlog Fala o que deu na telha Fala o que deu na telha Então é isso, gente Beijo Até o próximo vlog Muito louco